Vida bom, vai e vai de banheira, vida bom, vai e vai de banheira, vida bom, vai e vai Eu quis amar mais que o medo, eu quis salvar meu coração É do amor, sabe o segredo, é do mundo em casa, é do coração Ao é de beber, ao é de beber a casa, ao é de beber, ao é de beber a casa Vida bom, vai e vai de banheira, vida bom, vai e vai de banheira, vida bom Vida bom, vai e vai de banheira, vida bom, vai e vai de banheira, vida bom, vai e vai Eu nunca vi muitas ameaças, entrei para o lado, vai e vai de banheira, vida bom Eu nunca vi muitas ameaças, entrei para o lado, vai de banheira, vida bom, vai de banheira, vida bom, vai e vai de banheira, vida bom I'm living in the moment I'm living in the moment I'm living in the moment